Eu faria de tudo pra ela não estar aqui. Faria tudo mesmo? Não, olha, minha filha tá super saudável, não vou vaciná-la. Mãe, a professora mandou isso? Tô falando que vacina é um chip. Não é chip não, vô. Os índices de vacinação em Uberlândia estão caindo. Doenças podem voltar, pessoas que amamos podem morrer. Dá pra evitar. É de graça, é seguro. Nossos postos estão de portas abertas pra você. Vacine-se agora, não se arrependa depois.